E o Facincana, hein? Olha, isso é uma pergunta... Demorou, hein? Quanto tempo nós pegamos, hein? Embalamos bem. Gostei que você me ganhou e na metade você fez o plau. Sou bom, eu devia estar na TV também. É, não, você... Aliás, só antes de eu falar do Facincana... Não, fica à vontade. Quero dar um abraço pra vocês aqui de outra coisa. Que vocês fazem também uma quebra nessa comunicação que agrega muito. Eu não sou... Não penso muito igual as pessoas. Ah, isso aqui é televisão, isso aqui é YouTube, isso aqui é rádio, isso aqui é podcast. Não, todo mundo é todo mundo, assim, sabe, cara? Eu olhar, porque eu aprendo com vocês. Aprendo com... E eu acho que tá todo mundo ali, a linguagem é... Sabe, é legal a gente buscar. É entreter, cara. É isso, e eu acho que o YouTube tem uma coisa muito legal da união, assim, de... Da galera um fazer um, né, um cross ali de um participar do canal do outro. É muito legal. O Facincana foi uma coisa... Você viu que eu dei aquela enroladinha bonita pra buscar um argumento. Mas o Facincana aconteceu essa semana. Eu tava no estádio, São Paulo jogando contra o Fortaleza. E aí eu... O editor falou assim, quando você terminar suas informações, chame Porto Alegre, o repórter tem informações de Grêmio e Flamengo. Eu termino e jogo pro repórter. Quando eu jogo pra ele, o editor lá, foi uma falha técnica, aconteceu, né? Acontece. Apertou o botão errado. Apertou o botão errado, que era o botão do teste de áudio, de vídeo, de uma transmissão que viria depois. E é bom a gente explicar isso. Que é legal também a gente explicar. São coisas do home office. Acontece. O cara tava sem camisa, o Facincana, e foi testar o áudio. Quando eu falo, vamos testar o áudio, você não imagina, vamos testar o vídeo também. Entendeu? Ele tava com a câmera aberta. Aí ele foi, alô, alô, alô. E nesse corte, que também não dá pra culpar, deu o cara também. Não, acontece. E aí ele foi bater o dedo ali e o Facincana tava sem camisa. Aí o Luiz Carlos Largo falou assim, Facincana tá sem camisa? É o Tarzan? Aí ele... E esse diálogo foi voar. Aí ele falou assim, não, não tamo no ar, né? Jura que nós tamo no ar? Aí acho que ele deve ter olhado na TV, olhou e deu desespero. O cara foi nessa questão de ação de segundos. Meu Deus, mano. E aí cortaram de novo pro programa. Depois disso, eu comecei a receber diversas mensagens no meu WhatsApp assim, parabéns, você viralizou. Eu falei, eu? Não tem nada a ver com isso. Aí eu comecei a responder, mas eu tava vestido. Entendeu? Eu viralizo porque eu que abro. Mas demorou quanto tempo isso aí? Foi rápido assim? Foi uma coisa de 3, 4 segundos. É bem rápido. Segundos assim, mas eu adoro esses negócios que aconteceu no home office, porque aconteceu tanta coisa. O Roberto Carlos fumando. É, exato. Foi com a gente, inclusive. Tá no ar, tá no ar. Cara, e assim, até brinquei com eles. Falei da próxima vez, se você for fazer isso em algum outro lugar, diga que o repórter pode dizer. Agora sem camisa, Felipe Facincano. Mas cara, mas foi tudo muito... E eu acho legal, quem quiser saber, tem a explicação do Facincano e no Instagram dele e tal. Então é legal também pra mostrar. Mas outra, cara, não é nada demais. É, acontece. É isso, não é nada demais. Nada demais. É que a TV, ela é muito... quadradinha ainda, sabe? Tipo, não é nada demais. É o home office, o cara foi testar, tava sem camisa, cara. Acontece, cara. Já aconteceu outros erros, assim, ao vivo com você? Ah, muita coisa, né? Porque deve ser maior responsabilidade, mano. É uma equipe, é uma galera, com certeza alguma coisa acontece. Não, muita coisa acontece. Microfone falha... Não, já aconteceu de... Assim, eu como comigo, quando falha o microfone, eu falo, olha aí, já aconteceu da luz, eu tava no ar, aí a luz começou... Primeiro, a luz do estádio apagou. Eu falei, olha aí, vamos fazer aquele baile do blackout no seu televisor. Só que eu tava falando as informações, os caras, que cara louco, né? Tavam no meio da... No meio da... Aí, acendeu a luz da câmera. Só que a luz começou a piscar. Eu falei, não disse que era baile? Olha aí, tudo isso. Aí, os caras... Mas comigo, eu consigo levar por esse lado, como o Igor falou, da gente tentar ver que na vida acontecem as falhas e vamos... Contornar, né? Seguir, né? Mas, assim, a minha pior falha técnica foi no rádio, assim, de que eu não ter reação. Que eu... Uma jornada longa dessa aí, tinha que colocar o treinador na escuta pra segurar o tempo. Tipo, eu tinha que preencher um programa de duas, três horas. E aí, os caras falaram assim, ó, põe o técnico na escuta. Eu pus a minha... o meu fone nele e fiquei com um aqui. Aí, eu tô entrevistando ele, que era um técnico do interior, e o operador de áudio fala... E o técnico falava muito baixinho, falava assim, então, inclusive, hoje eu trabalho e tal. Aí, o operador de áudio, achando que só eu tava ouvindo, falou assim, esse cara fala baixo, hein, meu? E o cara tava ouvindo, e eu aqui, ó. Aí, ele falou assim, aí, inclusive, ele fez assim pra mim, aí eu fiz... Mas de nada, eu tinha feito. Aí, calma que vai piorar. Aí, ele fez assim, mas o que que tá acontecendo aí, meu? Esse cara tá... O que que é aí? O que é esse cara aí? Aí, o cara foi dando... No meio do negócio. Aí, eu tô aqui, ó. Que normal, né? Aí, daqui a pouco, ele fez assim, pô, será que eu vou ter que descer aí pra esse cara? Aí, o cara... Ele falou, tá falando muito baixo, pô. Pega, aproxima o microfone. E eu quieto, como se não tivesse ouvindo, e o cara ouvindo. Aí, o cara foi fazendo assim, sabe o microfone assim? Ele foi chegando perto, assim, Aí, ele... A última foi assim, pô, será que eu vou ter que descer aí? Se eu descer aí, eu vou dar esse microfone na cabeça desse cara. E o cara ouvindo tudo. Aí, ele termina a entrevista, era um técnico humilde ainda, ele termina a entrevista assim, ó. Eu tô... Sabe quando você tá colado, assim, no microfone? Aí, o cara... Aí, terminou, eu peguei o fone e saí. Aí, eu falei, cara, o cara ouviu tudo. Aí, ele falou, pô, não sabia. Eu falei, cara, eu vou passar, me escuta. O cara tá ouvindo junto. Então, o cara tá ouvindo. Ah, não foi falha tua, não. Não foi, mas aí, o cara olhando pra minha cara. Esse cara é fraco pra caramba, hein? Eu aqui, ó. Nossa. Bala abaixo pra caramba. Chega o microfone. Eu não mexi o braço. Meu Deus, mano. Ele foi chegando na cabecinha dele, assim, meu campeão. Sabe? Eu falei, cara, você não pode fazer isso, cara. Que situação, mano. Que situação, mano. O pior é ele aqui, ó. É, mano, que eu vou fazer o quê? Eu continuo aí. Tinha um na Copa de São Paulo também, que eu entrevistei o médico, ao invés do seu técnico. Ah, mano. Entrevistei. Como é que tá chegando o time? É na rádio. Eu era moleque, né? Tá chegando o time aí, né? Ah, realmente, o time tá bom, tal, tal. Aí eu... Ah, imagina esse tiro muito importante. Aí o cara ficou mal feliz que ele deu entrevista. Realmente, o time hoje vem com tudo. Tamo sem lesões. Tamo sem lesões. E vamos com o caminho e tal. Aí eu saí, o cara falou assim, mas o técnico é ele. E eu tava ainda, sabe? Muito obrigado, aqui é o técnico. Aí ele fala aqui, mas o técnico é ele. Eu fiz assim, muito obrigado, muito obrigado, como você é. Não foi ótimo, foi ótimo. O técnico é ele, mas você, eu falo, você tem que ser o protagonista. Fala bem, fala bem. Técnico é... Imagina, galera. Ele fala. Promissor esse menino aí. Promissor, garoto. Meu Deus. Porque o técnico ainda me olhou, um cara me olhou assim, sabe? O que ele tá fazendo? Por que ele tá me entrevistando? Tá entrevistando o médico? Mais não.